A Rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Vênus. Mas antes de a gente aprender sobre essa deusa, eu já vou pedindo para você deixar o seu like aqui. Convidar você que não é inscrito no canal ainda a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu comentário, você conhece a deusa Vênus, você cultua a deusa Vênus, dá suas dicas também para quem está começando. E mais, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, você pode enviar um super chat, um super sticker, você pode enviar um valeu demais, você pode enviar até mesmo um pix de qualquer valor. E a chave para o envio desse pix está descrito aqui embaixo, está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, sua ajuda vai ser muito importante para eu poder manter essa pesquisa aqui, para a gente poder gerar cada vez mais conhecimento através dessa grande enciclopédia dos deuses antigos que eu estou montando aqui no canal. Bem, então vamos falar sobre Vênus. Vênus é a deusa romana da beleza, do amor, dos amantes, dos relacionamentos sexuais felizes, do desejo, da paixão, do charme, da fertilidade, da regeneração, do crescimento, inclusive das plantas, da prosperidade, da proteção divina, da boa sorte e da vitória. Embora Vênus seja amplamente conhecida por seu conhecimento e influência no amor e na beleza, ela não deve ser confundida com a deusa romana da sabedoria, que nesse caso seria Minerva. Inicialmente, Vênus era uma deusa itálica, local do comércio, que presidia a persuasão e a sedução, tanto no mundo divino quanto no mortal. Vênus estava intimamente associada a nascentes, jardins e vinhedos, e seu domínio se estendia além do amor e da beleza para incluir a maternidade, o casamento e a vida doméstica. Como uma deusa da natureza, Vênus também era responsável pelo crescimento das plantas e pela regeneração, sendo identificada com o planeta que leva seu nome, a estrela mais brilhante do céu. Vênus foi uma das divindades mais veneradas entre os antigos, especialmente na cidade de Paphos, onde seu templo era admirado por sua grandeza. A mais adorável de todas as divindades, Vênus, desejava e era desejada por tanto mortais quanto pelos deuses. Sua sexualidade fluida, semelhante à do deus grego Apolo, que já tem vídeo aqui no canal na playlist sobre os deuses e deusas, permitia a Vênus ter amantes masculinos e femininos. Além de ser a guardiã dos amantes, Vênus também era uma figura importante para as prostitutas e desempenhava um papel central na religião romana. Vênus é frequentemente associada à sua contraparte grega, Afrodite, e sua influência se estendia até o plano político. Ela era a deusa padroeira de Júlio César, que a reivindicava como sua ancestral, e foi sob César que a adoração a Vênus começou a assumir sua forma final. Vênus é retratada nas artes como uma mulher de beleza extraordinária, muitas vezes representada nua ou seminua. Sua iconografia é variada, indo desde as formas clássicas greco-romanas até as renascentistas e modernas. Vênus, considerada a deusa do erotismo, da beleza e do amor pelos antigos, gregos e romanos, é associada a uma anatomia divina. Em Paphos, um aspecto marcante de sua representação era o zanago dos olhos, uma característica idealizada que transmitia um olhar vago e uma beleza feminina idealizada. Esse detalhe nos olhos das estátuas de Vênus contribuía para sua imagem como símbolo de erotismo, beleza e amor. A iconografia de Vênus também incluía elementos como a concha, pombas, o mirto e as rosas. Ela é frequentemente representada em um carro puxado por cisnes. Um dos exemplos mais famosos de sua representação artística é a pintura O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. As estátuas de Vênus, assim como seus adoradores, usavam coroas de murta durante os festivais dedicados a ela. Os romanos adaptaram os mitos e a iconografia de sua contraparte grega Afrodite para a arte romana e a literatura latina. Entre os tipos de representações de Vênus, destacam-se a Vênus Pompeiana ou Vênus de Pompeia e a Vênus Pescatrite, Vênus a Pescadora, quase exclusivas de Pompeia. Vênus Pompeiana é frequentemente encontrada em espaços de recepção formais nas casas dos ricos, sendo retratada em trajes completos, envolta em um manto, em pé, rigidamente com o braço direito sobre o peito. Já a Vênus Pescatrite é representada de forma mais lúdica, geralmente em áreas menos formais e privadas. Nessas representações, Vênus costuma segurar uma vara de pescar e é frequentemente acompanhada por pelo menos um cupido. Na tradição clássica ocidental posterior, Vênus tornou-se uma das divindades mais amplamente referenciadas da mitologia greco-romana, personificando o amor e a sexualidade. Ela é frequentemente retratada nua em pinturas, uma característica que remonta à arte romana e helenística. Durante esses períodos, muitas variações da deusa foram criadas, geralmente baseadas no tipo Praxitleano, de Afrodite de Quinido. Imagens de Vênus eram comuns em murais domésticos, mosaicos e santuários domésticos, chamados larária, que eu já falei a respeito no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre os lares. Então, esses mosaicos, santuários domésticos de Vênus, eram como exemplificado pelo satíricon de Petrônio, que coloca uma imagem de Vênus entre os lares do larário de Liberto e Trimalquio. Entre as representações mais famosas, está a Vênus de Milo, esculpida por Alexandros de Antióquia, por volta do ano 130 a.C. Considerada uma obra-prima da Era Clássica, a estátua retrata a deusa em uma pose natural e sedutora. Embora representando a deusa romana, o termo Vênus passou a ser usado para descrever qualquer figura feminina nua da época. Durante o período renascentista na Europa, Vênus tornou-se um tema popular na pintura e escultura. Como uma figura clássica, sua nudez era socialmente aceitável e sua associação com a sexualidade justificava um certo grau de erotismo em sua apresentação, o que agradava muitos artistas e mecenas. Com o tempo, Vênus passou a se referir a qualquer representação artística de uma mulher nua, mesmo quando não havia indicação de que o tema fosse a deusa. No campo da arte pré-histórica, desde a descoberta da chamada Vênus de Willendorf, em 1908, pequenas esculturas neolíticas de formas femininas arredondadas têm sido convencialmente chamadas de estatuetas de Vênus. Embora o nome da divindade real dessas estatuetas não seja conhecido, o contraste entre essas figuras obesas e férteis e a concepção clássica de Vênus levou a debates sobre a terminologia apropriada. O nome de Vênus deriva do termo latino Vênus, que significa Vênus com U, que significa amor, encanto ou desejo, que deriva de uma forma proto-itálica reconstruída de Vênus com W, que significaria desejo. Ela própria do proto-íono europeu, W-E-N-H, é Vênus, eu acho que se diz esse nome aqui, que significaria desejo. Do antigo índico, vanas, desejo. Os derivados incluem Venustos, que é atraente e encantador, Venustans, encanto, graça, Venérius, de Vênus, erótico, Venerare, adorar, reverenciar, honrar, venerar, e veneratio, adoração. Vênus também é cognato, do latim Venia, que significa favor, permissão, e Venor, caçar, até a raiz comum do proto-íono europeu, Veni, eu acho que é assim que se fala esse nome, que significaria lutar por, desejar, amar. A ambivalência de suas funções persuasivas foi percebida na relação da raiz Vênus, com seu, é Vênus com O nesse caso agora, com seu derivado latino Venenum, ou Veneno, de VENESNO, ou Bebida de Amor, ou Viciante, no sentido de um encanto, poção, filtro mágico, ou talvez até afrodisíaco, uma referência ao seu alegado controle sobre a intoxicação amorosa. O nome de Vênus vem acompanhado às vezes de epítetos como Citereia, já que após seu nascimento teria passado por Cítera, onde era adorada sob esse nome. Vênus não era adorada em Roma nos primeiros tempos, como apontado pelo estudioso Marcos Terentius Varro, que viveu entre os anos 116 a 27 antes da Era Comum, que não encontrou menção ao nome dela em registros antigos. Isso é confirmado pela ausência de festas em sua honra no calendário romano mais antigo e pela falta de um flamen, ou sacerdote especial dedicado a Vênus. Contudo, seu culto entre os latinos parece ser muito antigo, pois ela possuía pelo menos dois templos em cidades latinas, um em Lavínium e outro em Ardeia, onde eram realizados os festivais das cidades latinas. Posteriormente, não foi difícil trazer o culto de Vênus para Roma, aparentemente a partir de Ardeia. Ela foi formalmente incorporada e adotada no Panteão Romano no século III a.C. Durante as guerras púnicas dos séculos II e III a.C., acreditava-se que Vênus auxiliava os romanos, garantindo suas vitórias sobre os cartagineses. Sua importância como figura de culto atingiu o ápice logo depois, permanecendo venerada até a ascensão do cristianismo no século IV da Era Comum. Vênus está ligada também a Enéas, um dos heróis troianos e ancestral dos romanos, conforme descrito na Eneida de Virgílio. Virgílio, em homenagem ao seu patrono Augusto e a Gens, Júlia, enriqueceu a conexão existente entre Vênus, que Júlio César adotou como sua protetora, e o príncipe troiano Enéas, que escapou da destruição de Troia e se tornou o ancestral do povo romano. No relato de Virgílio, Enéas é guiado ao Lácio por Vênus, em sua forma celestial, brilhando intensamente como a estrela da manhã. Mais tarde, ela eleva a alma de César ao céu. Nos faste de Ovidio, Vênus preferiu ser adorada em Roma por ser a cidade de sua própria descendência. No relato poético de Virgílio sobre a vitória de Otaviano na batalha naval de Actium, o futuro imperador é apoiado por Vênus, Netuno e Minerva. Os oponentes de Otaviano, Antônio, Cleópatra e os egípcios são derrotados na batalha. O mito do seu nascimento conta que surgiu de dentro de uma concha de Madre Pérola, tendo sido gerada pelas espumas, afros em grego, semelhante à versão grega de Afrodite, que aliás, você pode saber um pouco mais sobre essa deusa, dando uma olhadinha aqui na playlist sobre os deuses e deusas que eu já postei vídeo sobre Afrodite aqui. O pai de Vênus, Urano, foi o governante original do cosmos e criou o mundo com a Terra. É no caso, a Terra, a deusa Terra. Quando Saturno, filho de Urano, derrubou seu pai, um feito mais tarde repetido pelo próprio filho de Saturno, o usurpador cortou os órgãos genitais de seu pai e os lançou ao mar. Lá, o pênis e os testículos decepados se misturaram com a espuma do mar e produziram Vênus. Em outra versão, Vênus é filha de Júpiter e de Ione. Na maturidade, Vênus casou-se com Vulcano, o deus manco do forno e mestre da metalurgia. O casamento deles, repleto de desconfiança e infidelidade, não gerou filhos. O amante frequente de Vênus era Marte, o deus ardente e furioso da guerra, da paixão e da raiva. Os filhos de Vênus com Marte incluíam Timor, a personificação divina do medo, e os gêmeos Concórdia e Metos, deusa da harmonia e deus do terror, respectivamente. Vênus e Marte também tiveram um grupo de filhos, melhor dizendo, conhecidos como Cupidos, criaturas aladas que simbolizavam o amor em todas as suas formas. Com Mercúrio, Vênus teve hermafroditos, uma criança andrógena com órgãos sexuais masculinos e femininos. Com Hermes ou Zeus, ela também concebeu Fortuna ou Tiquê, que era a personificação da sorte e do destino na religião romana. Já tem vídeo sobre Hermes e sobre Zeus, no caso, versões gregas, aqui no canal. Vênus é indicada como sendo mãe da divindade menor Príapo, um deus da fertilidade frequentemente caracterizado com um falo exageradamente grande, filho de Baco. De acordo com Pausanias, pensava-se que as graças eram descendentes de Vênus e Baco, mas, mais comumente, a ascendência delas é submetida a Júpiter e Eurínome. Com Anquises, Vênus teve um filho de grande importância para Roma, o herói guerreiro Enéas. De acordo com Virgílio, Enéas estabeleceu uma linhagem real que incluía a Gens ou clã dos Júlios e os ancestrais de Júlio César. Deve-se notar que Augusto, filho adotivo de César, era o principal patrono de Virgílio. No comentário de Sérvio do século IV sobre a Eneida de Virgílio, Cupido é apresentado como um agente enganador de Vênus. Ele se personifica como filho de Enéas para fazer com que Dido, rainha de Cártago, esqueça seu falecido marido. Quando Enéas rejeita o amor de Dido e parte secretamente de Cártago para cumprir seu destino como ancestral do povo romano, Dido invoca Anteros, o contrário de Cupido, caindo no ódio e desespero. Ela amaldiçoa Roma e após a partida de Enéas comete suicídio. No livro IV do Fácil de Eovídio, Vênus é invocada como a mãe dos amores gêmeos, referindo-se aos amores de gêmeos. Amor é o termo latino preferido por poetas romanos para a personificação do amor gentil em contraste com Cupido, que é associado à luxúria e ao desejo. Enquanto Cupido pode ser imperioso e cruel, amor age com suavidade e persuasão. Catão, o velho, com sua visão estoica, via Cupido como uma divindade de ganância e paixão cega, moralmente inferior a amor. Entretanto, o dramaturgo romano Plauto mostra Vênus, Cupido e amor trabalhando juntos. Embora amor seja raro em inscrições de culto romano e Cupido seja relativamente comum, nenhum templo romano parece ser dedicado exclusivamente a Cupido. No entanto, a fórmula de dedicação conjunta Vênus-Cupidoc ou Vênus e Cupido sugere seu culto compartilhado com Vênus em seu templo nos arredores do portão Coline e em outros locais. Cupido também participava de muitos cultos domésticos particulares. Em contextos públicos e privados estátuas de Vênus e Marte assistidas por Cupido ou de Vênus Cupido e eróticos menores eram às vezes doadas por patrocinadores ricos para propósitos religiosos e artísticos. Nos mitos literários os papéis de Cupido geralmente são limitados a ações em nome de Vênus. Em Cupido e Psiquê uma das histórias de O Asno de Ouro de Apuleio o trama e sua resolução são movidas pelo amor de Cupido por Psiquê sua desobediência filial e a inveja de sua mãe. Os romanos consideravam-se descendentes da deusa pelo lado de Enéas filho de Vênus com o mortal Anquises. Enéas que sobreviveu à queda de Troia e fugiu para a Itália e se tornou fundador mítico da raça romana. Vênus foi descrito como talvez a criação mais original do panteão romano e uma deusa nativa mal definida e assimilativa combinada com uma estranha e exótica afrodite. Seus cultos podem representar o encanto religiosamente legítimo e a sedução do divino pelos mortais em contraste com as relações formais e contratuais entre a maioria dos membros do panteão oficial de Roma e o Estado e a manipulação não oficial e ilícita das forças divinas através da magia. Vênus desempenha um papel significativo em várias lendas e mitos romanos. Um dos mais conhecidos é o mito de Vênus e Marte onde a deusa do amor tem um caso extraconjugal com Marte o deus da guerra que é descoberto por Vulcano seu marido. Embora fosse casada com o deus ferreiro Vênus tinha um apetite sexual voraz que não poderia ser satisfeito por um único homem. Este conto famoso mostrava a infidelidade de Vênus bem como seu casamento infeliz. Vênus e Marte dormiam juntos regularmente. Durante um de muitos dos seus encontros o deus mensageiro Mercúrio descobriu o caso deles e sempre ansioso por causar danos Mercúrio informou o Vulcano sobre o caso. Ao receber essa notícia Vulcano imediatamente começou a trabalhar em sua oficina e logo ele criou uma rede feita com um material tão fino que era quase indetectável. Ele colocou essa rede sobre o leito conjugal e esperou. Quando Vênus e Marte tentaram usar a cama ficaram enredados nessa rede. Vulcano então reuniu os deuses para zombar dos amantes nus que haviam caído em sua armadilha. A teologia romana apresenta Vênus como princípio feminino flexível e aquoso essencial para a geração e o equilíbrio da vida. Seus homólogos masculinos no panteão Vulcano e Marte são ativos e fogosos. Vênus absorve e tempera a essência masculina unindo os opostos masculino e feminino em afeto mútuo. Ela é essencialmente assimilativa e benigna e abrange diversas funções bastante dispares. Ela pode proporcionar vitória militar sucesso sexual boa sorte e prosperidade. Num contexto ela é a deusa das prostitutas em outra ela transforma os corações dos homens e mulheres do vício sexual em virtude. A teologia de Varrão identifica Vênus como a água como um aspecto do princípio feminino. Para gerar uma vida a matriz aquosa do útero necessita do calor viril do fogo. Para sustentar a vida a água e o fogo devem estar equilibrados. O excesso de qualquer um deles ou seu antagonismo mútuo é improdutivo ou destrutivo. Nas metamorfoses de Ovidio Vênus teve um caso com Adonis um mortal famoso por sua beleza. A paixão de Vênus por Adonis foi resultado de uma flecha de cupido seu filho que a atingiu quando ela se curvava para beijá-lo. Ferida profundamente Vênus se apaixonou por Adonis e passou a compartilhar uma vida simples com ele embora sempre alerta aos perigos. Ela o advertiu a evitar animais selvagens mas Adonis ignorou seu conselho e enquanto caçava ele foi mortalmente ferido por um javali. Ao descobrir o que aconteceu Vênus ficou devastada e em sua tristeza criou uma flor vermelha a anêmona a partir do sangue de Adonis misturado com néctar. A flor como Adonis era bela mas efêmera perdendo suas pétalas logo após desabrochar. Na Eneida de Virgílio Vênus é retratada também como amante de Anquises um membro da realeza troiana. Disfarçada como uma bela virgem Vênus seduziu Anquises revelando sua verdadeira identidade apenas após engravidar dele. Dessa união nasceu Enéas que se tornaria um herói troiano. Após a queda de Troia Enéas embarcou em uma jornada pelo Mediterrâneo destinado a fundar um grande império na Itália. Ao longo da Eneida Vênus desempenha um papel crucial protegendo e guiando seu filho Enéas. Quando Juno enviou uma tempestade para impedir a chegada de Enéas à Itália Vênus apelou a Júpiter que acalmou a tempestade e guiou Enéas em segurança até Cártago. Disfarçada de velha Vênus conduziu Enéas e seus seguidores até a Rainha Dido protegendo-os de olhares hostis com um manto de nuvens. Mais tarde quando Enéas partiu de Cártago para a Itália Vênus implorou a Netuno por uma passagem segura pelo Mediterrâneo. Netuno concordou mas avisou que o capitão Palinuro seria sacrificado. Após a chegada de Enéas à Itália Vênus providenciou armas e armaduras forjadas por Vulcano melhor dizendo por Vulcano para seu filho. No escudo de Enéas Vulcano retratou os futuros triunfos de Roma incluindo a vitória de Augusto na Batalha de Ásio no ano 31 antes da Era Comum. Nos momentos finais da Eneida Vênus interveio para curar Enéas após ele ter sido ferido por uma flecha garantindo sua sobrevivência e o cumprimento de seu destino. As futuras noivas ofereciam um presente a Vênus antes do casamento embora a natureza do presente e o momento exato da oferenda sejam desconhecidos. A cerimônia de casamento em si assim como o estado de matrimônio legal estavam sob o domínio de Juno. Na mitologia Juno é retratada com um único casamento sem possibilidade de divórcio de seu cônjuge o errante Júpiter. Vênus no entanto desempenhava um papel preparatório preparando a noiva para a felicidade conjugal e para as expectativas de fertilidade no casamento. Algumas fontes romanas afirmam que as meninas que atingiam a maioridade ofereciam seus brinquedos a Vênus embora outras indiquem que essa dádiva era feita aos lares os deuses domésticos e eu já falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre os lares está na playlist sobre os deuses e deusas. Em jogos de dados jogados com os ossos dos dedos um passatempo popular entre os romanos de todas as classes o lançamento mais sortudo e desejável era conhecido como Vênus sendo uma deusa tão intimamente associada ao sexo não é surpresa que os antigos romanos a associassem ao trabalho sexual segundo o Ovidio meninas de rua celebrem a divindade de Vênus Vênus aumenta os lucros das meninas trabalhadoras solicite beleza e favor público com seu incenso solicite charme sedutor e palavras divertidas no entanto as trabalhadoras do sexo não eram bem vistas no mundo antigo prostitutas e cortesães eram tão humildemente consideradas que eram impedidas de desfrutar dos direitos legais dos romanos nascidos livres eram juntamente com atores e gladiadores consideradas infames Ovidio também menciona que a prostituição seria um meio de punição divina abre aspas as indecentes propoetides ousaram negar a sua divindade com raiva Vênus fez com que fossem as primeiras a vender seus próprios corpos e quando sua vergonha cessou elas se transformaram em pedras fecha aspas essas palavras parecem uma maldição implacável e fazem Vênus parecer assustadora e dura no entanto nas linhas seguintes aprendemos sobre Pygmalion que se apaixonou por uma estátua de marfim durante o feriado em homenagem a Vênus Pygmalion fez uma oração pedindo que sua estátua se tornasse viva abre aspas se tu no céu és capaz de nos dar tudo o que pedimos então eu gostaria de ser minha esposa uma como a minha estátua fecha aspas como um bom presságio as chamas do altar subiram três vezes e saltaram direto para o céu quando Pygmalion voltou para casa e beijou sua estátua ela começou a amolecer e se tornar viva espantado e alegre ele agradeceu a deusa e ela abriu os olhos pela primeira vez ao mesmo tempo olhando para seu amante e para o céu a deusa compareceu ao casamento e uma filha nasceu para eles assim a história de Pygmalion e sua estátua que ganha vida é uma história de redenção potencial uma mulher endurecida ganha vida verdadeira através do poder de Vênus e do amor essa história simboliza esperança tanto para as mulheres emocionalmente endurecidas através da prostituição quanto para os homens que desejam amá-las portanto embora Vênus esteja associada ao trabalho sexual ela é muito mais importante a deusa da vida que afirma o amor a verdadeira moral da história das propoetides é que foi seu fracasso em amar que as transformou em pedra honrar Vênus não é vender o corpo por sexo mas sentir a paixão do amor Virgílio enfatiza o papel de Vênus como protetora divina em seu poema épico a Eneida cobrindo Enéas e seus seguidores troianos com uma névoa para que ninguém pudesse vê-los ou tocá-los Virgílio também considera a curandeira divina como convém uma deusa vivificante da fertilidade curando Enéas com ervas quando flechas aladas se fixaram em seus flancos Vênus também poderia ser portadora do sucesso militar Sila atribuiu sua boa sorte na batalha a Vênus Pompeu construiu um templo para Vênus Victrix Vênus portadora da vitória e César dedicou a ela seus jogos de vitória o primeiro templo conhecido de Vênus foi prometido a Vênus obsequens por Quê Fábios Gurgis durante uma batalha contra os Sammitas Inaugurado em 295 antes da Era Comum estava localizado próximo ao Monte Aventino e foi supostamente financiado por multas impostas às mulheres romanas por delitos sexuais seus ritos e caráter foram provavelmente influenciados pelos cultos gregos de Afrodite já que estavam difundidos na Magna Greca Italiana a data de sua inauguração conecta Vênus obsequens ao festival Vinália Rústica no ano de 217 antes da Era Comum durante a Segunda Guerra Púnica Roma sofreu uma derrota na batalha do lago Trasimene o oráculo cibilino sugeriu que Cártago poderia ser derrotada se a Vênus de Érix ou Vênus Ericina deusa padroeira dos aliados sicilianos de Cártago pudesse ser persuadida a mudar de lealdade Roma situou Érix e prometeu a deusa um magnífico templo como recompensa pela deserção a imagem de Vênus Ericina foi capturada e trazida para Roma onde foi instalada em um templo no Monte Capitolino como um dos 12 de consentes de Roma despojada de suas características cartaginesas essa Vênus estrangeira tornou-se a Vênus genetrix ou Vênus a mãe de Roma a tradição romana fez de Vênus a mãe e protetora do príncipe troiano Enéas ancestral do povo romano marcando o retorno de uma deusa ancestral ao seu povo a derrota de Cártago confirmou a boa vontade de Vênus para com Roma suas ligações ao passado mítico troiano e seu apoio à hegemonia política e militar de Roma o culto capitolino a Vênus parecia ser reservado aos romanos de status mais elevado no ano 181 antes da era comum foi estabelecido um culto separado a Vênus ericina como divindade da fertilidade em um distrito tradicionalmente plebeu fora dos limites sagrados de Roma perto do portão coline este templo e culto provavelmente mantiveram muito do caráter e dos ritos originais de Vênus ericina da mesma forma um santuário para Vênus verticórdia ou Vênus a transformadora de corações estabelecido no ano 114 antes da era comum estava ligado a um culto antigo de Vênus fortuna e situado em um ambiente peculiar do aventino e dos circos máximos um conselho fortemente plebeu para o culto de Vênus em contraste com seu culto aristocrático como uma deusa estoica e epicuriana perto do final da república romana alguns romanos importantes buscaram pessoalmente o favor de Vênus o general e ditador Sula adotou o sobrenome Félix ou sorte reconhecendo sua dívida para com a boa sorte enviada pelos céus e sua dívida particular para com Vênus Félix devido a sua carreira política e militar extraordinariamente afortunada seu protegido Pompeu também buscou o apoio de Vênus no ano 55 antes da era comum ele dedicou um grande templo a Vênus Victrix como parte de seu novo teatro ricamente decorado e celebrou seu triunfo do ano 54 antes da era comum com moedas que mostravam Vênus coroada com louros triunfais Júlio César amigo e aliado de Pompeu e mais tarde seu oponente foi ainda mais longe ao reivindicar os favores de Vênus Victrix para seu sucesso militar e de Vênus Genetrix como ancestral pessoal e divina uma tradição familiar dos povos julianos após o assassinato de César seu herdeiro Augusto adotou essas reivindicações para evidenciar sua aptidão para o cargo e a aprovação divina de seu governo o novo templo de Augusto a Marte Ultor divino pai do lendário fundador de Roma Rômulo provavelmente incluía a imagem de Marte acompanhada pela de sua consorte divina Vênus e possivelmente uma estátua de César deificado Vênus e Marte como vistos pelo clã Juliano receberiam honras e se tornariam os deuses maiores do império romano até o início da era cristã Vitrúvio recomenda que qualquer novo templo a Vênus seja construído segundo as regras estabelecidas pelos aruspícios etruscos e localizado perto do portão da cidade para minimizar a contaminação das matronas e dos jovens com a influência da luxúria ela sugere ou melhor dizendo ele sugere o estilo coríntio esguio e elegante enriquecido com folhas ornamentais e encimado por volutas como o mais adequado ao caráter de Vênus Vitrúvio também recomenda o maior espaçamento possível entre as colunas para criar um espaço claro e arejado ele critica o templo de Vênus no fórum de César como um exemplo inadequado destacando que suas colunas espessas e densamente espaçadas escurecem o interior escondem as portas do templo e congestionam as passarelas forçando as matronas a entrarem em fila indiana ao invés de braços dados no ano 135 o imperador Adriano inaugurou um templo a Vênus e Roma eterna no monte Veliano de Roma este templo sublinhou a unidade imperial de Roma e suas províncias estabelecendo Vênus como a genetriz protetora de todo o estado romano seu povo e fortunas foi o maior templo da Roma antiga o culto a Vênus era bastante difundido em Roma com diversos festivais e templos dedicados a ela foi oferecido a Vênus um culto oficial patrocinado pelo estado em certos festivais do calendário romano seu mês sagrado era o mês de abril em latim mensis aprilis que os etimologistas romanos entendiam derivar de aperire abrir com referência ao desabrochar das árvores e flores na primavera na interpretate romana do panteão germânico durante os primeiros séculos da era comum Vênus foi identificada com a deusa germânica Fridio dando origem a tradução emprestada sexta-feira para dias veneres os festivais de para Vênus eram a Venerália celebrada em torno do dia 1º de abril Vinália Urbana 23 de abril e Vinália Rústica no dia 19 de agosto a Venerália realizada no dia 1º de abril homenageava Vênus Verticórdia ou Vênus a trocadora de corações e Fortuna Virilis a boa fortuna já tem vídeo sobre fortuna aqui na playlist sobre os deuses e deusas também só dá uma olhadinha lá Vênus Verticórdia foi instituída no ano 220 antes da era comum após o conselho de um oráculo sibilino durante as guerras púnicas quando uma série de prodígios foi interpretada como um sinal de descontentamento divino com ofensas sexuais entre romanos incluindo vários homens e três virgens vestais a estátua de Vênus Verticórdia foi dedicada por uma jovem escolhida como a mais pudica de Roma por um comitê de matronas romanas inicialmente essa estátua estava provavelmente alojada no templo da fortuna Virilis possivelmente como um reforço divino contra as percebidas falhas morais e religiosas de seu culto no ano 114 antes da era comum Vênus Verticórdia recebeu seu próprio templo o objetivo de Vênus Verticórdia era persuadir os romanos de ambos os sexos e de todas as classes sejam casados ou solteiros a valorizar a moralidade tradicional e as propriedades sexuais conhecidas por agradar aos deuses e beneficiar o estado durante seus ritos sua imagem era levada do templo para os banhos masculinos onde era despida e lavada em água morna por suas atendentes sendo então enfeitada com guirlandas de murta mulheres e homens pediam a ajuda de Vênus Verticórdia nos assuntos do coração sexo noivado e casamento segundo Ovidio a aceitação do epíteto por Vênus e as responsabilidades associadas representaram uma mudança na própria deusa a vinália urbana celebrada no dia 23 de abril era uma festa do vinho compartilhada por Vênus e Júpiter rei dos deuses durante esse festival os suplicantes tinham a oportunidade de pedir a intercessão de Vênus junto a Júpiter que se acreditava ser suscetível aos encantos de Vênus e receptivo aos efeitos do seu vinho Vênus era padroeira do vinho profano utilizado no cotidiano humano enquanto Júpiter era patrono do vinho mais forte de qualidade sacrificial controlando o clima que afetaria a colheita das uvas no outono durante a vinália urbana homens e mulheres bebiam a nova safra de vinho comum não sagrado em homenagem a Vênus que proporcionou esse presente à humanidade as mulheres da classe alta se reuniam no templo capitolino de Vênus onde uma alibação da colheita do ano anterior sagrada para Júpiter era vertida em uma vala próxima garotas comuns ou vulgares puelai e prostitutas se reuniam no templo de Vênus fora do portão coline oferecendo murta hortelã e juncos escondidos em ramos de rosa pedindo a deusa beleza e favor popular e para ser encantadora e espirituosa a vinália rústica celebrada no dia 19 de agosto era originalmente um festival latino rústico dedicado ao vinho crescimento vegetal e fertilidade esse festival é quase certamente o mais antigo associado a Vênus e estava vinculado a sua forma mais antiga conhecida Vênus obsequens hortas hortas comerciais e presumivelmente vinhas eram dedicadas a ela as opiniões romanas sobre a origem do festival divergiam Varrão afirmava que o dia era sagrado para Júpiter cujo controle do clima afetava o amadurecimento das uvas no entanto a vítima do sacrifício uma ovelha pode indicar que o festival pertencia exclusivamente a Vênus um festival de Vênus genetrix celebrado no dia 26 de setembro era realizado sob os auspícios do estado a partir do ano 46 antes da era comum em seu templo no fórum de César esse festival cumpriu um voto de Júlio César que reivindicou Vênus genetrix como sua patrona divina e deusa ancestral do clã Juliano César dedicou o templo durante seu extraordinariamente luxuoso triunfo quádruplo na época ele era pontifex maximus e magistrado sênior de Roma e o festival marcou a promoção de um culto pessoal e familiar ao estado romano o herdeiro de César Augusto também valorizou as associações pessoais e familiares com Vênus como uma divindade imperial a gente até falou isso por alto aqui no vídeo no entanto os ritos específicos desse festival não são conhecidos mesmo depois do cristianismo ter se tornado a religião do império Vênus ainda seria imortalizada na arte e na poesia como símbolo cultural do amor e da beleza e do incrível poder da sexualidade feminina hoje em dia Vênus ainda é venerada em algumas práticas neopagãs e reconstrucionistas como o neopaganismo romano e o culto a Afrodite e a Vênus no caso do politeísmo esses praticantes geralmente honram Vênus com oferendas de flores especialmente rosas murtas perfumes e conchas marinhas Vênus é lembrada em De Mulieribus Claris uma coleção de biografias de mulheres históricas e mitológicas do autor florentino Giovanni Boccaccio composta entre os anos 1361 e 1362 é notável como a primeira coleção dedicada exclusivamente a biografias de mulheres na literatura ocidental na epopeia Os Lusíadas Luís de Camões apresenta a deusa Vênus como a principal apoiante dos heróis portugueses ao lado de Marte Vênus é a deusa do amor dos relacionamentos paixão prazer beleza encanto fertilidade e continua ser uma figura icônica e inspiradora representando não apenas o amor e a beleza mas também o poder transformador do desejo e da conexão humana poucas mulheres pagães ou mulheres de sangue quente atualmente conseguem resistir ao fascínio de Vênus ela está entre as mais célebres de todas as deusas evidenciado pelo incrível número de obras de arte que foram feitas em sua homenagem sua benção é aquela que vale a pena cortejar pois ela é a personificação divina do amor sexual e da fertilidade uma das coisas que a torna tão atraente é que Vênus parece celebrar a sexualidade feminina mas essa deusa não trata apenas de sexo ela também trata de amor e de proteção divina e de afirmação da vida agora quanto às divindades relacionadas Vênus é correlacionada principalmente com Afrodite na mitologia grega ela também pode ser comparada a Ista na mitologia mesopotâmica Astarte já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas na mitologia fenícia Freia na mitologia nórdica também já tem vídeo sobre Freia aqui só dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas Turã na mitologia etrusca Lada na mitologia eslava já tem vídeo sobre Lada aqui também Istar na mitologia mesopotâmia Inana na mitologia suméria já tem vídeo sobre Inana também aqui e Rator ou Heth Heth na mitologia egípcia que também já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas essas deusas compartilham atributos de amor beleza e fertilidade quanto aos símbolos os símbolos de Vênus incluem a concha as pombas o espelho o cinto a maçã seu planeta é Vênus seu dia é sexta-feira os símbolos de Vênus são muito semelhantes aos de Afrodite e acima além das rosas a gente pode lembrar aqui que também conectamos a murta a murta era cultivada por suas flores brancas e perfume doce folhas aromáticas e suas propriedades médico-mágicas as estátuas de Vênus e de seus adoradores usavam coroas de murta em seus festivais antes de sua adoção nos cultos de Vênus a murta era usada nos ritos de purificação de Cloacina a deusa etrusco-romana do principal esgoto de Roma mais tarde a associação de Cloacina com a planta sagrada de Vênus fez dela Vênus Cloacina da mesma forma a deusa Múrcia foi transformada na Vênus das Murtas a murta era considerada um afrodisíaco potente e como deusa do amor e do sexo Vênus desempenhava um papel essencial nos ritos pré-nupciais e nas noites de núpcias razão pela qual a murta e as rosas eram usadas nos buquês de noiva o casamento em si não era uma sedução mas uma condição legal sob a autoridade de Juno portanto a murta foi excluída da coroa nupcial Vênus também era patrona do vinho comum e diário nos ritos de Bonadeia uma deusa da castidade feminina Vênus murta e qualquer coisa masculina eram excluídas e não mencionáveis as mulheres poderiam beber o vinho mais forte e sacrificial normalmente reservado aos deuses e aos homens referindo-se eufemisticamente a ele como querido fora desse contexto o vinho comum tingido com óleo de murta era considerado particularmente adequado para mulheres a longa associação de Vênus com o vinho reflete as conexões entre vinho intoxicação e sexo expressas na frase proverbial sinis serere et bacio friguete Vênus ou sem comida e vinho Vênus congela embora Vênus tenha desempenhado um papel central em vários festivais de vinho o deus romano do vinho era Baco identificado com o Dionísio grego e com o deus romano do vinho Liberpater os generais romanos aplaudidos usavam uma coroa de murta talvez para purificar a si mesmo e aos seus exércitos da culpa do sangue derramado nas batalhas a cerimônia de ovação era assimilada a Vênus Victrix Vênus vitoriosa considerada como tendo concedido e purificado sua vitória relativamente fácil as conchas do mar eram outro motivo comum servindo tanto como referência ao nascimento de Vênus no mar quanto um símbolo erótico no caso do órgão sexual feminino quanto as oferendas as oferendas tradicionais para Vênus incluem rosas murta perfumes incenso e itens de beleza como joias espelhos você também pode ofertar a ela quartzo rosa vinho hortelã murta murta já falei rosas também guirlandas de flores parece que vestir branco ao fazer oferendas é tradicional e uma boa higiene pessoal também é aconselhável assim como pendurar guirlandas ao redor de seu santuário seu altar também podemos considerar homenagear Vênus na data de seu festival na Roma Antiga marcando a fundação do seu templo de Vênus Verticórdia a Venerália no dia 1º de abril você pode então até mesmo banhar sua estátua da deusa se você tiver secar e enfeitar com flores quanto aos epítetos de Vênus como outras grandes divindades romanas Vênus recebeu vários epítetos que se referiam aos seus diferentes aspectos de culto papéis e suas semelhanças funcionais com outras divindades seus poderes originais parecem ter sido ampliados em grande parte pelo gosto dos romanos pela etimologia popular e pela prevalência da ideia religiosa nome em homem que sancionava quaisquer identificações feitas dessa forma então seus epítetos Vênus a Cidália na Eneida de Virgílio Sérvios especula esse raro e epíteto estranhamente recôndito como uma referência a uma discutida fonte de a Cidália onde se dizia que as graças filhas de Vênus se banhavam mas ele também a conecta a palavra grega para dardo agulha flecha de onde as flechas do amor e os amargos cuidados e dores do amor Ovidio usa a Cidália apenas nesse último sentido Vênus a Cidália é provavelmente um conceito literário formado por Virgílio a partir de seus usos anteriores nos quais a Cidália não tinha nenhuma conexão evidente com Vênus é quase certo que não fosse um epíteto de culto Outro epíteto é Vênus Anadiomene ou Vênus nascendo do mar baseada em uma pintura outrora famosa do artista grego Apeles mostrando o nascimento de Afrodite a partir da espuma do mar totalmente adulta e sustentada por uma vieira de tamanho maior que o natural O pintor renascentista italiano Sandro Botticelli usou o tipo em seu nascimento de Vênus Outras versões do nascimento de Vênus mostram-na em terra firme ou na costa torcendo a água do mar dos cabelos Vênus Barbata ou Vênus Barbuda mencionada no comentário de Sérvio sobre a Eneida de Virgílio A Saturnália de Macróbio descreve uma estátua de Vênus em Chipre Barbuda com genitália masculina mas em traje e figura feminina seus adoradores se travestiam os homens usavam roupas femininas e as mulheres usavam roupas masculinas Macróbio diz que Aristófanes chamou essa figura de Afroditos o poeta latino Laevius escreveu sobre a adoração de Nutrir Vênus ou seja mulher ou homem Civifemina Civimas vários exemplos de esculturas gregas e romanas mostram-na na atitude Anazirmene do verbo grego Anaziromai ou puxar a roupa para revelar sua genitália masculina o gesto tradicionalmente possuía poder apotropaico ou mágico Vênus Celestis ou Vênus Celestial é usada a partir do século II para Vênus como um aspecto de uma deusa suprema sincretizada Vênus Celeste é a primeira receptora romana conhecida de um Taurobolium uma forma de sacrifício de touro realizada em seu santuário em Pozooli em 5 de outubro de 134 essa forma da deusa o Taurobolium estão associados a deusa síria entendida como equivalente tardio de Astarte ou da Magna Mater romana sendo esta a última outra supostamente troiana mãe dos romanos bem como mãe dos deuses Vênus Calva ou Vênus a Careca uma forma lendária de Vênus atestada apenas por escritos romanos pós-clássicos que oferecem diversas tradições para explicar essa aparência e epíteto em um deles comemora a oferta virtuosa das matronas romanas de seus próprios cabelos para fazer cordas de arco durante um cerco a Roma em outro a esposa do rei Ancus Marcius e outras mulheres romanas perderam os cabelos durante uma epidemia na esperança de uma restauração mulheres não afetadas sacrificaram seus próprios cabelos a Vênus Vênus Cloacina ou Vênus a Purificadora que seria a fusão de Vênus com a deusa etrusca da água Cloacina que tinha um antigo santuário acima da cloaca máxima originalmente um riacho mas tarde coberto para funcionar como principal esgoto de Roma os ritos realizados no santuário provavelmente tinham como objetivo purificar as águas poluídas e os ares nocivos do bueiro em algumas tradições Tito Tassio foi responsável pela introdução do casamento legal em Roma e Vênus Cloacina promoveu protegeu e purificou as relações sexuais entre casais Vênus Ericina ou Vênus Ericine uma estátua púnica de Astarte capturada em Érix na Sicília e adorada em forma romanizada pelas elites e matronas respeitáveis em um templo no Monte Capitolino um templo posterior fora da porta colina e dos limites sagrados de Roma pode ter preservado algumas características ericinas de seu culto foi considerado adequado para garotas comuns e prostitutas Vênus Euploia ou Vênus da viagem justa também conhecida como Vênus Pontia Vênus do mar porque suaviza as ondas para os marinheiros ela é provavelmente baseada na influente imagem de Afrodite de Praxítenes outrora alojada em um templo a beira mar mas agora perdido a maioria das cópias de sua imagem de Vênus teria sido sustentada por golfinhos e usava diademas de véus esculpidos inferindo seu nascimento na espuma do mar e uma consequente identidade como rainha do mar e padroeira dos marinheiros e era usada para foi usada melhor dizendo para embelezar banhos e ginásios Vênus Frúteus foi homenageada por todos os latinos com um culto federal no templo chamado Frutinal em Lavínio inscrições encontradas em Lavínio atestam a beleza dos cultos federais sem fornecer detalhes precisos Vênus Félix ou Vênus da Sorte provavelmente um epíteto tradicional combinando aspectos de Vênus e Fortuna deusa da boa e da má sorte e personificação da sorte cuja iconografia inclui o leme de um navio encontrada em alguns exemplos pompeanos do régio Vênus física uma forma de Vênus geralmente identificada como Vênus Félix foi adotada pelo ditador Sila para legitimar suas vitórias sobre seus oponentes nacionais e estrangeiros durante as últimas guerras civis e estrangeiras republicanas de Roma Rives considera muito improvável que Sula tivesse imposto essa ligação humilhante a territórios domésticos conquistados ou relutantes outrora aliados de Sâmrio como Pompeia o imperador Adriano construiu um templo para Vênus Félix Félix e Roma a Eterna na Vila Sacra o mesmo epíteto é usado para uma escultura específica nos museus do Vaticano Vênus Genetrix Vênus a mãe como deusa da maternidade e da domesticidade com festival no dia 26 de setembro ancestral pessoal da linhagem juliana e mais amplamente ancestral divina do povo romano Júlio César dedicou um templo de Vênus Genetrix no ano 46 antes da era comum esse nome foi associado a um tipo iconológico de estátua de Afrodite Vênus Vênus Heliopolitana ou Vênus de Heliópolis Siriaca era uma forma romano-síria de Vênus em Baalbec identificada de várias maneiras com Astarte deusa síria e Atargates embora de forma inconsistente e muitas vezes em terrenos muito tênues ela foi historicamente identificada como um terço da chamada tríade heliopolitana e portanto esposa do suposto deus sol Júpiter sírio ou Baal e mãe do Mercúrio sírio ou Adon o Mercúrio sírio às vezes é pensado como um outro deus sol ou uma forma sincretizada de Baco como um deus morrendo e ressuscitando e portanto um deus da primavera nenhuma tal tríade parece ter existido antes da colonização de Baalbeck no ano 15 a. era comum pelos veteranos de Augusto pode ser um artifício acadêmico moderno venus calípigos ou venus com belas nádegas que é o nome de uma estátua e provém de Siracusa na Sicília venus libertina venus a livre provavelmente decorrente da semelhança semântica e dos vínculos culturais entre libertina como uma mulher livre e lubentina possivelmente significando prazerosa ou apaixonada outros títulos ou variantes adquiridos por venus através do mesmo processo ou através da variação ortográfica incluem libentia lubentina e lubentine venus libitiga liga venus a uma deusa padroeira dos funerais e dos agentes funerários libitina que também se tornou sinônimo de morte um templo foi dedicado a venus libitina no bosque de libitina no monte esquilino pouco depois do ano trezentos antes da era comum venus múrcia ou venus da murta que foi uma fusão de venus com a divindade pouco conhecida múrcia ou murcus ou múrtia múrcia estava associada ao mons múrcia de roma a altura menor do aventino e tinha um santuário nos circos máximos algumas fontes a associam a murta os escritores cristãos a descreveram como uma deusa da preguiça venus obseclens ou venus indulgente que é o primeiro epíteto romano atestado de venus foi usado na dedicação de seu primeiro templo romano no dia 19 de agosto do ano 295 antes da era comum durante a terceira guerra samnita por quintos fábios máximos gurges estava situado em algum lugar perto do monte aventino e circos máximos e desempenhou um papel central na vinalha rústica foi supostamente financiado por multas impostas a mulheres consideradas culpadas de adultério venus física que é uma venus como uma força criativa universal e natural que informa o mundo físico ela é chamada de alma venus ou mãe venus por lucrécio nas linhas introdutórias de sua vívida e poética exposição da física e filosofia epicurista de heron natura ela parece ter sido a favorita do patrono de lucrécio memios venus física pompeiana era a deusa protetora de pompeia antes da imposição de sula de uma colônia chamada colônia venérea cornélia em homenagem a sua família e venus após seu cerco e captura de pompeia dos sammitas venus também tinha uma forma local distinta como venus pescatrite ou venus a pescadora uma deusa do mar e do comércio o templo de venus de pompeia foi construído em algum momento do século primeiro antes da era comum antes da colonização de sila essa forma local de venus teve influências romanas assim como a venus física a venus física pompeiana também é uma forma régea de mãe natureza e fiadora do sucesso no amor venus urânia ou venus celestial foi usada como um título de um livro de basílius von randolf eu não sei falar esse nome tá gente um relevo de pompeu marquese e uma pintura de christian green penker venus verticórdia ou venus a trocadora de corações a gente já falou aqui na ligada veneralia venus victrix ou venus a victoriosa é um aspecto romanizado da afrodite armada que os gregos herdaram do oriente onde a deusa ista permaneceu uma deusa da guerra e venus poderia trazer a vitória a sula ou césar pompeu competiu com seu patrono sula e com césar pelo reconhecimento público como seu protegido no ano 55 antes da era comum ele dedicou um templo no topo de seu teatro no campus mártios ele tinha um santuário no monte capitolino e festivais em dia 12 de agosto e 9 de outubro um sacrifício era anualmente dedicado a ela nessa última data na arte neoclássica seu epíteto como victrix é frequentemente usado no sentido de venus vitoriosa sobre os corações dos homens ou no contexto do julgamento de pares bem gente a gente todo o material a gente vai fazer a oração agora tá mas todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa é importante falar que está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo então se vocês querem saber mais ou saber como é que escreve esses nomes dá uma olhadinha nos links porque eu não deixo os roteiros salvos aqui na minha máquina tá bom então vamos para a oração a venus por selene de ecate ó venus senhora das marés e estrela do amor tu que nasses da espuma do mar e resplandesses no céu em ti encontramos o doce mistério da beleza e da sedução teus poderes encantam corações e trazem harmonia à vida mãe generosa e protetora que abençoas com a graça do amor que as rosas e a murta símbolos de tua essência possam nos envolver conceda-nos ó venus a pureza e o charme em que ti reside para que possamos atrair a beleza e a alegria em nossos caminhos deusa da fertilidade e da paixão que teu vinho símbolo da tua generosidade possa nos nutrir e fortalecer e nos ajude a encontrar a verdadeira conexão com a divindade e a ver a luz do amor em todas as suas formas guiadora dos corações e curadora das feridas emocionais que tua influência transforme nossos desejos em harmonia e que sob a tua proteção nossos relacionamentos sejam plenos e verdadeiros em cada festival e rito em cada gesto de amor e devoção lembramos a importância do teu poder e da tua benevolência receba nossa gratidão e nossa veneração ó venus que ama o símbolo eterno da beleza do amor e da alegria salve venus que assim seja bem gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo conta aqui nos comentários o que vocês acharam e aguardo vocês no próximo vídeo então Mitakuyo Yasin eu honro todas as nossas relações